A equipe da TV Atitude flagrou um acidente ocorrido na manhã deste sábado, dia 23 de junho, na BR-222, aqui no município de Itapajé, próximo ao posto Apolo. Segundo informações de populares, no veículo haviam três pessoas destas. Apenas um permaneceu no local porque sofreu ferimentos mais graves. Ele foi conduzido em uma viatura da Polícia Militar até o hospital local. De acordo com informações preliminares, o motorista do veículo, um Fiat Palio, acabou perdendo o controle da direção e veio acolidir nesta árvore e capotar. As primeiras informações é de que trata-se de um motorista de nome José, que reside no bairro Barateiro, aqui no município de Itapajé. A Polícia Militar esteve no local acompanhando esta ocorrência até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Os testemunhas do acidente relatam como aconteceu. Vocês estavam aqui na calçada na hora do acidente? Eu estava sentado aqui, mas só que quando eu vi estava pancada, eu estava sentado só conversando uma alvinha, né? Aí quando eu vi a pancada ali, já deu tempo, ele voou foi duas vezes. Estava o senhor e mais quantos aqui nesta calçada? Eu e mais quatro. Quatro pessoas sentadas aqui? E quando deram o carro, já estava se aproximando com toda a violência aqui na árvore? Não, quando ele derra, só deu tempo eu saí mesmo da calçada também. Tinha quantas pessoas no carro? O senhor conseguiu identificar? O relato de uma testemunha aqui estava na calçada desta casa na hora do acidente. Curta nossos vídeos, se inscreva em nossa página no YouTube e não esqueça de ativar o sininho de notificação.